Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje vamos seguir com a final do grupo de vencedores do Champions Chess Tour. A final está aí, vocês estão vendo na tela, Magnus Carlsen contra o jovem prodígio Denis Lazavik, de apenas 17 anos. Bom, deixa eu contar como que estava a situação no momento dessa partida que vocês vão ver agora. O Magnus venceu a primeira, empataram a segunda e a terceira partida. O jovem prodígio precisa vencer o Magnus para não perder a final. Vamos para o game então, Magnus joga aqui e C4. Foi para C4, o Denis manda cavalo F6 e aqui o Magnus curtiu o vídeo. Você não curtiu nem escreveu, está na hora aí de curtir o vídeo. Deixa seu likezão e aquele comentário e vamos continuar com a partida. Jogou cavalo C3, E5, estamos na plena aqui inglesa. Jogou cavalo F3, atacando, defendeu o peãozinho e G3. Vocês estão vendo, muitas pessoas chamam essa variante da inglesa de siciliana reversa. Porque se você fingir que o preto aqui é o branco, é a mesma posição da siciliana. Vamos continuar. Jogou D5, toma, toma, bispo G2, bispo C5, Roque e Roque. Tudo normal aqui, o Magnus joga D3 como se estivesse jogando uma dragão na siciliana, só que com tempo a mais, porque ele está de brancas. Joga H6 aqui, o Denis, pimentinha e cavalo, toma, cavalo. Dama, toma e puxou o bispo para terminar o desenvolvimento. Jogou torre na coluna e aqui dama C2, controlando o avanço. Jogou dama D6 aqui porque a dama estava na cara do bispo, tem que tirar dali. E A3, apontou que quer jogar B4, não pode deixar. Jogou A5 para impedir. E agora torre C1, atacou o bispo, voltou o bambam aqui e bispo E3. O Denis aqui resolve complicar as coisas. Ele permite com a jogada dele, bispo E6, essa jogada que foi a última, a opção do Magnus tomar aqui e dobrar o peão das pretas. Por que o Denis está querendo isso? Vamos tentar entender melhor. É porque esse peão aqui, o cavalo nunca sai se não tem um forte ataque. Então ele com isso pode trazer uma torre aqui e simplificar mais. Bom, foi que o Magnus aceitou. Tomou, tomou e agora dama A4. Já que o adversário tem essa habilidade, o Magnus não pode permitir o cidadão avançar o peão e trocar aqui e eliminar a fraqueza. Joga bispo D5 e agora E3. Magnus resolve controlar o lance cavalo D4, só que com isso o ponto D3 aqui ficou atrasado. Joga torre C8, torre C3, defende o peão atrasado e vai dobrar também. Jogou cavalo E7 propondo trocas, dobrou. Torre toma, torre toma e aqui o Denis Pimentinha volta o bispo atacando a Jennifer Lopes que volta para D1. B5, olha lá, está querendo eliminar o peão dobrado. Magnus joga dama E1, por que? Nem a avó do Magnus sabe. Brincadeira, ele tirou a dama pessoal da coluna aqui para evitar qualquer tático ligado a E4 também. Jogou B4, conseguiu eliminar a fraqueza e estamos numa situação onde o Denis ainda achou o intermediário. Ele jogou cavalo D5 atacando a torre, ele quer tomar aqui com o cavalo e as pretas estão numa posição muito confortável. Pretas melhores, levemente melhor, mas melhor. Jogou aqui, ó, torre toma bispo. Magnus percebeu que o Denis está crescendo na posição, então ele vai tomar medidas drásticas. resolveu sacrificar posicionalmente a qualidade. Por que posicionalmente, Gabriel? Porque depois que toma de peão, ele toma e tem um peão passado. E ele acredita que esse bispo está muito forte. Então ele acha que, apesar de estar com a qualidade a menos, a posição dele consegue ter compensação sobre o material. Daí que vem esse termo ali, sacrifício posicional. Uma das coisas mais difíceis no xadrez. Jogou C5. Aqui o Denis Pimentinha para guardar o ponto A6 e cavalo D2. Está querendo encaixar o cavalo em C4. Bom, cavalo B4 atacou o peão e caiu, né, pessoal? Aqui tem um bombardeio em cima desse peão de D3. Dá uma olhada. Cavalo, dama e torre. Como é que você defende tudo isso? Não tem como. Cavalo C4 atacando a dama e o peão. Tomou. E agora bispo F1, né, pessoal? Porque aqui ia rolar tática. O caso tome aqui, o Denis ia mandar um dama C2 e agora ele ameaça o peão e tático. E com isso ia vencer o Magnus. Então o Magnus teve que achar esse intermediário aqui. Bispo F1 atacando a dama. Volta a dama e agora dama A1. E com isso caiu o peão em D3. As pretas cada vez melhor. Apontou o peão. Jogou o cavalo D3, uma casa super perigosa. Cortou a defesa do cavalo. Então o Magnus tem que defender aqui o pangaré e dama F3. Ameaçou o ponto F2. Defendeu aqui com a dama e agora cavalo C1. Bom, atacou a dama, abriu para a torre. Jogou o cavalo. Toma peão. Magnus vai para o tudo ou nada. Dama E4. Puxa a dama atacando o cavalo. Duas peças do Magnus atacada. Tanto o cavalo como a dama. Magnus joga um dama a 4 propondo trocas. Tomou o cavalo e agora jogou. Agora está com uma torre a menos. Mas a ideia do Magnus é que ele deve recuperar com a diagonal. Será que vai funcionar? Ou será que o Magnus viu o fantasma? Vamos continuar. Dama D5. A7. E agora torre. Segurou o peãozinho. E dama B5. Gabriel, olha aqui. Não tem bispo G2? Não tem. Porque aí leva cheque e o bispo tem que voltar, pessoal. Não tem outro. Por isso que jogou Dama B5 aqui o Magnus. A ideia é que agora se toma, ele joga Dama B8, cheque. E ganha a torre. E se não fizer nada, ele também está querendo dar cheque para tomar a torre. Está apoiado pelo peão. Jogou aqui justamente para defender o lance Dama B8 e Dama B7. Magnus fazendo pressão com uma torre a menos. O que é isso? Jogou cavalo, toma B3, então. Propôs ali trocar esse cavalo pelo peãozinho. E o Magnus não aceitou. Jogou bispo C4 fazendo pressão no ponto F7. Cavalo D2. Toma F7, cheque. Sai. Rei G2 saindo de qualquer tático aqui na oitava. C4. Decidiu avançar também o dele. Jogou bispo G6 segurando o rei. E agora C3. Aqui o Magnus puxa o bispo para segurar o peão passado aqui do Denis Pimentinha que vem com Dama C8 propondo. Trocas. Ele está com uma torre a mais. Dama F7, cheque. Sai aqui com E4 para defender. Dama B6. Caiu o peão, né? Casa Preta esse peão. Já Elvis. Jogou E5 e agora Dama toma 7. Dama F5 ameaçando o mate. O nome do filme é Espera de um Milagre. Claro que o Denis não vai cair nisso, né? Torre a mais. É claro que o Magnus, ele não quer abandonar também por conta do tempo. Dá uma olhada. Seis segundos para cada jogador? Tudo é possível. Rei G8. Cheque. Sai. Cheque. Sai. E6. De olho aqui na casa. Por enquanto a Dama está vigiando. Jogou check. Saiu o rei. Porque senão essa torre vem aqui embaixo causando estrago. E agora Dama E7. Dama cheque. Defendeu. Saiu em D5. Vai que o adversário dorme no ponto. Esquece essa torre. Torre 8. Não tem presente de Natal aqui. Jogou Bispo F5 defendendo o peão. E saiu o rei. Cheque. Ali intermediário. Mas segurou. E o peão agora caiu, né pessoal? Bom, o Magnus ainda vai jogar esse lance. Só para ver se o menino está acordado. Dama tom a peão e abandona. E assim o Magnus perde a partida. O Denis faz milagre de pretas e leva a partida para o match. Para o Armagedon. Empatou o match. 1,5 a 1,5. Vamos então para a partida decisiva desse match. Vamos para a partida decisiva. Ainda não é Armagedon, tá? Erro meu aqui. Ainda não é Armagedon. Então o Armagedon é a quinta partida. Então caso empate. O Magnus empate de pretas. Aí sim vamos para o Armagedon. Contudo o Denis com vantagem. Porque joga de brancas aqui. Sabe que no xadrez as brancas em geral tem vantagem. Se esse super grande mestre jogar para empatar de brancas. Como o Magnus fez com o Hans Niemann. Aí empata. Para quem não sabe, né? O Magnus. Deixa eu mostrar antes aqui para vocês. Por que que o Magnus quis empatar com o Hans Niemann? Por que que até o Hans Niemann falou sobre isso? Olha aqui. O Niemann aqui na Rui Lopes. Ele jogou uma linha muito empatativa de pretas. O Niemann jogou cavalo F6. Para ir para a berlinesa. Que tem muita fama de empate. O Magnus. É claro que quando está de brancas. Quem que consegue empatar com o Magnus? É muito difícil. Se alguém conseguir empatar quando o Magnus está de brancas. Pode comemorar. Comemorar. Acontece que o Magnus quando vai jogar para ganhar. Ele faz essa jogada. Para defender o peão. E não deixar cair na berlinesa. Chamada de anti-berlinesa. Porém contra o Niemann. Ele jogou a linha de empate. Ele aceitou tomar o peão. Jogou rock. Cavalo tomou peão. E foi em uma das posições mais secas. Empate ativas. Até o final. Não tentou complicar o jogo. Tá? Por isso que eu estou dizendo. Aqui. O Dennis está de branca. Se o Dennis queria jogar uma linha para empatar aqui. Ele pode fazer. Mas claro que ele não vai tentar empatar. É a chance dele finalmente poder ganhar. Eliminar o Magnus ali. Então ele jogou D4. Peão dama. D5. C4. C6. Magnus jogou semi-eslava. Uma das especialidades do norueguês. Cavalo F3. Cavalo F6. E3. Mostrou que não está brincando. O Magnus às vezes joga umas defesas meio esdrúxulas. Mas aqui não. Jogou bispo G4 para ganhar. Jogou H3. Bispo toma. Toma. E agora E6. Muito interessante. Essa linha aqui do Magnus. Ele tenta deixar a posição fechada. Já que ele tem agora dois cavalos contra um cavalo e bispo. Em tese o cavalo é melhor que o bispo em posições fechadas. Então Magnus jogando com tudo aqui. Cavalo C3. Cavalo D7. Bispo D3. Bispo B4. Roquinho. Roque. E agora torre D1. Joga a torre em uma casa útil porque às vezes você consegue fazer pressão e criar um avanço. Torre E8. Dama volta para não ficar em uma casa geometricamente mal colocada. Como assim, Gabriel? É que está vindo o E5. E se a dama está aqui, depois vem um E4. E você leva um garfo. Então você já se adianta. Faz uma jogada que nós chamamos no xadrez de profilática. Profilaxia. Jogou aqui dama E7. E agora bispo D2. Peão toma. Bispo toma. Bispo volta para D6. E E4. Agora é o Dennis que ameaça o Garfinho no norueguês que defende com E5. D5. Posição muito equilibrada até agora. Bispo C5. Bispo E3. Propõe troca de bispos. Toma. Toma. E agora propõe troca de damas. Joga dama E2. Não quer trocar as damas. Está tentando algum ataque em F7. Joga cavalo B6 atacando o bispo e volta. E agora peão toma. Cavalo toma. Toma. Bispo toma. E dama E7. Muito interessante a decisão do Magnus. Conservando o cavalo contra bispo por conta dos peões estarem bloqueados. Torre C1. E agora torre C8 na coluna. Joga bispo B3. E agora o Magnus criou essa tensão entre as torres. Posição hiper mega empatativa. Você consegue prever um resultado além de empate e os dois estarem indo por Armageddon? Olha o que vai acontecer nessa partida. Joga o torre e toma. Torre toma. E agora G3 para o rei ficar nessa casa de G2 tranquilinho. G3 também copia o Magnus. A3 cortando lances como dama B4. Rei G7. Rei G2. E o Magnus trata de colocar os peões em casas pretas. Já que o adversário tem o bispo de casas brancas. Joga dama F3. E agora torre. Ofereceu a troca, hein? Normalmente, pessoal. Dama e cavalo tem mais sinergia do que dama e bispo. Grave isso. Anota no caderninho. Jogou torre D3. E tomou. É claro. O Magnus sabe tudo e mais um pouco de finais. Dama toma. E dama C5. Atacou aqui o peão. Tá de olho. Tá de olho. A dama tá escrava do cavalo. Por isso que se coloca os peões em casas pretas aqui. Em tese, o cavalo fica ativo. E o bispo fica passivo. Jogou bispo C4. A5. Segurando o lance B4. Rei F3. Dama C8. Olha o lance meio de Rubinstein que o Magnus foi achar. Tá de olho no peão. Rei G2. Volta a dama atacando. Vem. Magnus já mostrou aqui que tem empate. Mas ele não quer. Ou seja, agora é um lance de caráter psicológico. Ele mostra que tem empate, mas disso pro adversário não. E agora, pessoal, o Denis Lazavik não tem uma experiência internacional igual os outros super grande mestres pra segurar o rojão a hora que o número 1 do mundo mostra que que tá jogando pra ganhar. Vamos ver agora o fenômeno ali. aqui, aguentando a pressão. Bispo B3. B5. Bispo D5 atacando a dama. Volta a dama. Rei G2 defendendo o peão. E rei F8. Vai centralizar o rei. B4. A4. Por quê? Agora o peão, pessoal, tem que ficar de olho nesse peão. Então, se o Magnus conseguir trocar as damas, ele sempre tem ameaças táticas nesses peões aqui. Então, tem que sempre tá de olho agora nesses peões pra não tomar tático. Jogou F4, querendo buscar a casa. E 5. Tomou. Tomou. Bom, aqui as pretas, as brancas estão indo pro tático, porque as pretas já tem a vantagem da ilha de peão. Você que não sabe ilha de peões, ó. Tem esse continente de peões, esse continente e esse continente. Três lugares isolados para guardar os peões. É uma fraqueza. Por outro lado, ele tá livre agora pra abrir as posições e criar táticos, cheques. Jogou Dama C7, atacando o peão em F4. Defendeu. Rei E7. E5. Atacou o cavalo. Tomou. Se o Magnus tomou, você já viu, ele calculou alguma coisa. E ele tem 3 minutos contra 38 segundos. Tomou. E o que o Magnus calculou aqui? Dama D7, pessoal. Lembra que eu falei das ilhas de peões? Olha lá. Ele tá querendo trocar as damas. Por quê? Ele tá de olho nessas ilhas, ó. O adversário acerta o lance, cheque, porque você não pode trocar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se trocar e trocar aqui, o Magnus, ele tem mais chances de vencer. O Dênis ia ter que acertar alguns lances mais difíceis aqui. Por exemplo, rei E3, rei E6, rei E4. Isso aqui vai natural. Aí vem esse. Ó. Você já começa a ter que acertar alguns lances difíceis. Por exemplo, rei D4 aqui, que parece na cara, perde a partida. Só pra ilustrar uma variante pra vocês, ó. Jogou. Jogou. Tomou. E agora tomou. E agora G5. E quem chega primeiro aqui? Quem chega primeiro? São as pretas. Mas vamos, vamos, vamos voltar. Porque o Dênis acertou. Cheque. Melhor lance. Volta o rei. E rei G3. Cheque. Sai o rei. E rei F5. Olha a casa que o Magnus foi encontrar. E6 dando cheque. Sai. E aqui, pessoal, o computador, ele consegue ver perpétuo. Vamos ver se o Dênis vai enxergar o perpétuo aqui. Cheque. Sai. E não deu cheque. Trouxe o rei. É possível? É possível esse lance. O computador gosta do rei G5. Por quê? Não tem ainda como fazer esse tipo de troca. O rei tá tomando. Joga dama. Toma H3. E agora dama B5. Cheque. Já continua acertando aqui o Dênis. Sai o rei. Cheque. Certo. Sai o rei. E agora dama E5. Aí volta a dama, pessoal. Aí volta a dama. Começou a complicar. Cheque. Sai o rei. Cheque. E agora sai o rei. E dama E5. Esse lance aqui, o que ele viu, ninguém sabe. Por que ele não continuou, por exemplo, com o rei H6, o fino da bola, para não deixar o rei escapar. Boa chance de empate depois do rei H6. Ele jogou dama E5. Aí, bom, dormiu no ponto. Aqui tem um lance que extermina a partida. Você já sabe qual o lance que o Magnus jogou? Ó. Dama toma, né? Dama toma. O Magnus não viu, pessoal. O lance correto aqui era F6. Olha que lance bonito. Você dá o garfinho. E quando toma, toma, toma e você coroa antes. Fala a verdade. F6 é bonito demais. Como é que o Magnus deixou passar essa preciosidade? O Magnus tomou mesmo e a partida que volta a ficar empatada. Esse final é empate, pessoal. Joga rei E7 e aqui o Denis erra. Qual que era o correto para empatar? Disparar esse peão. Disparar esse peão empatava. Porque agora o rei tem que vir. E ele provavelmente vai continuar entregando o peão. E finalmente ele vai tomar e coroar esse. Mas empata porque os dois vão coroar a dama. Então aqui, só para ilustrar, os dois lados coroam a dama. E empate, pessoal. Vai ser um empate. Morto. Mas, 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 incrivelmente, o Magnus não viu essa nem o Denis. Então aconteceu esse festival de erros nessa partida. Rei F4 errou e agora o Magnus jogou o rei E6 e ficou ganho, né? Porque ele estabilizou a posição e agora dispara dois peões. Um vai defender no outro. Jogou o rei D4, vem H4, rei E4, H3. Puxou o rei, rei toma e abandona. Que coisa, hein? Tem finais de peões, tá vendo? A importância da final de peões. Ele acha que nunca vai cair. Olha lá. E com isso, vamos ver a chave aqui. Vamos ver a chave e os resultados. Deixa eu trazer aqui para vocês o resultado do evento. Vocês estão vendo já na tela as chaves. Olha lá. O Denis, então, perdeu 2,5 e 1,5. Magnus foi o grande campeão. E vai esperar a final da turma que perdeu, que foi eliminada. Que vai ser Nepo contra o Firuja. Quem vencer de Nepo e Firuja vai enfrentar o Denis. E aí quem vencer joga contra o Magnus na grande final dia 7. Já nota aí na sua agenda. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.